A Vaca Laura Que divertido, amigos! Como a Laura cantaria? Que divertido, não é mesmo? Vamos cantar com as letras A, E, I, O, U Agora com a letra E Agora com a letra I Agora com a letra O Agora com a letra U Mô, 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 Mô Sim! Quero mais herói! Ei! Quero mais herói! Ei! A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nasce um pintinho E esse pintinho faz A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota um ovo cacarejando Lá nascem dois pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando E bota ovos cacarejando Lá nascem três pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem quatro pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando Lá nascem cinco pintinhos E os pintinhos fazem A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando A galinhazinha passeia E bota ovos cacarejando A roda do ônibus gira sem parar Sem parar, sem parar A roda do ônibus gira sem parar Por toda a cidade As portas do ônibus abrem e fecham Abrem e fecham, abrem e fecham As portas do ônibus abrem e fecham Por toda a cidade Os limpa dores fazem xux, 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 xux Os limpa dores fazem xux, xux, xux Por toda a cidade Um motorista de espaço e para trás Para trás, para trás Um motorista de espaço e para trás Por toda a cidade As pessoas do ônibus sobem e descem Sobem e descem, sobem e descem As pessoas do ônibus sobem e descem Por toda a cidade Quero mais herói, ei, quero mais herói, ei Ai, 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 ai Oi Tubarão Tô barão 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 Tô barão